E aí, galerinha, beleza? Galerinha, eu vou estar falando aí, ó Sobre A poda da unha dos coleiros, dos passarinhos aí, ó Foi feita há uns dois Três dias atrás, galera Eu peguei pra fazer, né? Eles estavam tudo com as unhas já grandinhas Já, mesmo estando na época de muda, galera Quer dizer, assim Na verdade é melhor você pegar Na época de muda, porque o passado tá frio, né? Então você vai pegar, vai fazer A poda de unha certinha Tem que prestar bem atenção Mudar a vida aqui é o de passarinho Tem que pegar no meio aqui certinho, ó Tira só a pontinha mesmo A pontinha que você vê que é transparente Se você coloca com o sol Ou sol ou luz Você consegue até enxergar até onde vai a veinha dele, beleza? Cortar sempre antes ali pra evitar sangramento E também um desconforto aí pro passarinho, né? Ó Aqui Mostrar onde estão os passarinhos Eu sempre fico revezando eles aí, né, galera? Aqui tá o relâmpago Aqui em cima, big Mac Pérola Novato E o Braddock O novato já tá com o rabo Já cresceu Lembra que ele tava com o toco? Ó O rabinho dele já cresceu já Tá bonitão, galera Olha lá como ele tava Ficou bem Bonito agora Tá bem escuro já Depois dessa muda aí E agora Quem tá com o toco É o Braddock Curva, né, galera? Fica como se fosse um gancho Ele vira e mexe Se deixar crescer Ele se enrosca e fica se batendo É perigoso passarinho quebrar o dedo Às vezes quebrar a perna Ou ficar pendurado aí E não se alimentar nem me beava Vai acabar morrendo aí por Por estar preso, né, galera? O passarinho também com a unha grande A unha, o dedo vai atrofiando Vai ficando assim Daqui a pouco o passarinho tá com a patinha Toda com as unhas assim, galera Só não consome na patinha Porque as unhas já não Ele não consegue mais abrir a pata Completa Porque a unha fecha Então na hora que ele vai colocar Ou fechar a patinha no puleiro Não dá mais Porque a unha não deixa Então você tem que ficar ligado nisso daí Beleza? Bodei também no trinca-ferro Trinca-ferro é um passarinho Um pouco mais chucro já Pra fazer a A porra da unha dele É um passarinho mais bravo, rapaz Você pega ele Ele começa a gritar já A gente dá um carinho nele Ele diminuiu um pouco de gritar Porém A mordida do bicho É potente Então toma muito cuidado A mordida A bicada dele, né? Ele é uma bicada muito forte Então tem que sempre Tomar muito cuidado com ele Porque às vezes a pessoa Pega ali pra fazer A porra da unha E não sabe E acaba se assustando E deixando o passarinho escapar aí Então Já vá pensando já Que o passarinho bica forte Aliás, o nome dele é trinca-ferro, né, galera? Já foi feita A poda da unha dele também Que tava ficando grande E normalmente, galera Eles vão passar Pelo período de multa agora, né? Os coleiros Vai voltar lá pra agosto Setembro Finalmente eu vou setembro Começa a voltar aqui em casa Então Já tem que fazer Uma nova poda de unha Porque a unha já tá grande de novo Entendeu? Então eu costumo fazer também Antes do passarinho começar a aprontar Eu faço uma nova poda Pra quê? Pra que Que o passarinho não sinta Tanto, entendeu? Tanto desconforto Como eu sempre digo Nos vídeos anteriores Eu dei a dica aí Costuma pegar O seu passarinho na mão Pra fazer a poda da unha E Fazer um carinho nele Que nem você faz na galopsita Faz em cima na cabeça dele Assim, contra as penas Eles gostam bastante E pelo menos os meus, galera Se acostumaram bem a isso O Braddock mesmo Vocês já viram já em vídeo Já que eu pego Já aconteceu do meio Da puxada ter que pegar ele na mão Porque eu vi que ele roscou A patinha lá Eu vi que era a unha Pegando na mão Podar a unha dele na hora Que eu ando sempre com a alicatinha De unha no bolso Com o chaveiro da Da casa Galera, já pego ali Já podei Já coloquei na gola de novo O bicho voltou a cantar Porque já tá acostumado Já com isso Entendeu? Você acaba mostrando O passarinho Que você tá fazendo Algo de bom pra ele Não prejudicando ele Entendeu? Então tem que sempre ficar Atento a isso Porque É necessário É necessário você pegar na mão Muitos passarinhos Não gostam de pegar seu passarinho na mão Por conta disso Deixa acontecer Todos esses probleminhas Que acontecem com a unha grande Né? É necessário Passarinho Eu vi muitos criadores Que só querem saber Do passarinho cantando E não ligam pra essa parte Da saúde do pássaro E é fundamental Tem que fazer sim Independente se o passarinho Vai esfriar ou não Alguns passarinhos Buscam Fazer o que? Tem amigos que fazem isso E é melhor fazer isso Do que não fazer Que seria o que? Você chamar um colega Que sabe Fazer a poda E fazer pra você Pra que o seu pássaro Não estranhe em você Porque o seu pássaro É que estranha Às vezes a sua mão Acaba correndo Pra sua mão Então Eu tenho o costume De pedir pra um especialista Ou pra um Um colega Que já saiba Fazer a poda Certinho Fazer pra você Essa Essa parte do manejo Pra que o seu pássaro Não estranhe em você Né? E Se for estranho Vai estranhar seu amigo E você não recebe mais ele em casa Esse Solucionou o problema Mas é isso aí Então galera Passando aí rapidinho Só pra deixar mais uma dica De manejo pra vocês Quem gostou do vídeo Já deixa o like aí Beleza? Quem não é inscrito no canal Se inscreve no canal Quem já é inscrito Ativa o sininho de notificação aí E se você quiser saber De alguma Uma dica aí Alguma dúvida aí Porque esse é um Um canto pra encarte Tô soltando bastante Canto pra encarte bacana aí Acabei de soltar um canto Agora de 6 horas Top Tu fiz as outras Terceira nota Quem tiver algum Alguma Alguma coisa pra Alguma opinião Algum vídeo Que eu queira que eu faça aí Manda aí nos comentários Que eu vou estar Providenciando pra vocês aí Beleza? Grande abraço É nóis Valeu Até o próximo vídeo galera Fica com os pássaros aí Tchau